Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista, agora para fazer a análise do Iguatemi, muito mais o acompanhamento da tese, dado que foi um resultado bem tranquilo, bem positivo, a operação ali faz gestão de propriedade, mais fortemente shopping vinculado à alta renda, algumas outras operações, todas elas vinculadas à alta renda, mas o mais forte é que shopping. O resultado muito positivo, novamente, continuidade da evolução da operação, já superando o momento pandêmico, como a gente pode ver na tela, pelas vendas desses meses recentes agora, versus as vendas no período pré-pandêmico, esse não é um quadro que a gente tem muito mais tempo a perder, dado que tem uma continuidade dessa evolução, não é algo que provavelmente preocupa. O Torre e Galeria, finalmente inaugurado, mais detalhes da tela, foi uma operação que a gente acompanhou desde o comecinho. O Iguatemi pensa em possíveis novas expansões, a mais recente, a compra da totalidade da participação do JK Iguatemi em São Paulo, e mesmo assim, eles pensam justamente nessas expansões, mas não na linha Greenfield, que seria a construção de um shopping do zero. Eu acho que é ótimo que não tem essa ideia de construir o shopping do zero, eles são muito bons na parte de gestão de propriedade, de lidar com o consumidor final, aquele consumidor alta renda, são muito bons na parte de lidar com o comercial dos logistas vinculados à alta renda, mas não propriamente, especialmente positivos no que tange, lidar com o processo de incorporação de construção civil. Então, acho que é positivo que seja assim, focar justamente no que é o cerne da operação. A análise teve mudanças mais fortes no quarto trimestre de 2021, com a operação do Iretail e do Iguatemi 365, que alteram a estrutura da operação. No vídeo do primeiro trimestre de 2021, vocês veem a explicação do porquê que hoje a gente opera por holding, por uma unit IGTI 11 e não mais pelo IGTA 3, foi a fusão ali, a junção com o grupo Geraissat, isso explicado no vídeo do primeiro trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente passa justamente para um do deal just tranquilo, só um acompanhamento da tese, que vem muito positiva, que a gente vê same store sales, same area sales, same store rents, e same area rents muito positivos, nada mais do que aluguéis e vendas por áreas ali, está crescendo versus o pré-pandemia e versus o mesmo período do ano passado, especialmente ali a parte de aluguéis, o que é bem positivo para a operação. E na de implência negativa novamente, fruto da operação de recuperação de saltos passados, então, reavendo débitos ali que ficaram abertos de forma bem positiva, é mais uma vez, mais um trimestre que a gente vê isso, o trimestre passado também foi assim, e se não me engano, o anterior também. A taxa de ocupação evoluindo acima do pré-pandemia, como dito anteriormente, a gente não tinha qualquer receio com relação ao retorno, dado a qualidade do time de gestão aqui. No que tange a operação financeira, no consolidado, e aí lembrando, tirando linearização, tirando infra-commerce, a participação em ações da infra-commerce, a gente tem uma receita líquida com crescimento de 45,9% versus o pré-pandemia. O EBITDA com crescimento de 11,4% versus o pré-pandemia, o que mostra uma redução na margem de 88,9% no terceiro trimestre de 2019 para 67,9%. Para quem não está a par, a gente compara, nesse tipo de operação que foi muito afetada pela pandemia, com o pré-pandemia, com 2019, para garantir justamente um comparativo que esteja mais próximo, mais casado com uma normalidade. Se eu for comparar com 2020, 2021 fica muito deficitário. 2021 já nem mais tanto, mas 2020 ou começo de 2021 fica muito deficitário pelo reflexo justamente dos efeitos pandêmicos que com shopping, centro e varejo em geral foram muito afetados. O lucro líquido com uma queda de 20,7% versus o mesmo período do pré-pandemia e uma forte evolução versus o mesmo período do ano passado. O FFO, Funds from Operation, que nada mais é do que a forma de avaliar aqui fluxo de caixa de operações de gestão de propriedade com uma queda de 5,4%, então quase uma estabilidade ali versus o período pré-pandêmico. Lembrando que a gente tem incluído aqui as operações de varejo, o iRetail e o Iguatm365, que terão abertura na sequência. Então acaba reduzindo ali um pouco, drena um pouco de caixa e ainda assim acaba reduzindo um pouco a capacidade do resultado operacional aqui. A abertura entre o retail e o shopping dá mais clareza a esse resultado positivo. A gente vê a operação de shopping de forma separada claramente positivo. Crescimento year on year, 10 meses do ano passado e versus o terceiro trimestre de 2019, com alguma redução ali na margem, mas ainda assim bem positivo. O efeito negativo no consolidado vem justamente da maturação do varejo, que ainda está em andamento, ainda não em break-even operacional, hoje em fase de expansão, demandando mais capital, comentado extensivamente nas análises anteriores. A gente não vai ficar perdendo tempo de falar novamente isso. Voltar na análise anterior, tem todo um aprofundamento nessa parte. Aqui, com continuidade, com contínua evolução, receita líquida com crescimento de 9,1 quarter on quarter versus o trimestre anterior. Não gosto muito de comparar com o ano passado, porque está em crescimento muito agressivo, então fica um comparativo meio perdido. E o EBITDA com margem, com forte redução desse efeito negativo, desse dreno de caixa que as operações têm nesse momento. Resumindo, a operação com evolução é positiva. Não vejo sentido de esmiuçar detalhamento de receita, custos, despesas. A dinâmica é positiva. Caso aquilo ali venha a ser alguma questão no futuro, a gente para para avaliar fundo, mas nesse momento eu acompanho durante a teleconferência, olho os números, mas não vejo nenhum ganho aqui em ficar esmiuçando. Alavancagem com forte redução. Vai bater ali em 1,83 vezes dívida líquida sobre a EBITDA. Deve ter aumento com desembolso para compra da participação do JK. A operação que a gente falou, comprada o restante da participação lá em São Paulo, como comentado. Operação focando em liability management, então em redução ali de pegar melhor endividamento e recompor aquele endividamento de modo a ter um pagamento menor de juros, trocando dívida velha mais cara por dívida nova e por aí vai. Então, todo um processo sendo feito, a gente deve ter melhoria no perfil da dívida. Zero preocupado com isso como um todo. O caixa cobre com folga neste momento até parte de 2027. O custo da dívida ainda com aumento. Nada que preocupe, a operação está acostumada a operar, se for o caso, com um nível de dívida consideravelmente maior do que esse. A gente ainda tem um lucro gordo ali, poupudo para queimar se fosse o caso. A minha posição, lembrando, convertida de GTA III para IGT-11, porque quando eu entrei na operação era IGT-A III, na tela tem o cliente ali posicionado em níveis mais baixos, a operação em níveis bem positivos, aí o operacional da empresa mesmo, como comentado e esperado durante todo o processo da pandemia, agora deixado para trás essa pandemia, no que tange aqui o resultado operacional, o efeito do resultado operacional. Longo prazo, muito bem alinhado com drivers de crescimento bem interessantes, especialmente o IGUAT-M365, de venda online, explicado em várias análises para quem quiser aprofundar. Quem chegou agora nessa operação, vale a pena dar uma olhada nos quatro vídeos atrás, para justamente entender o andamento, que alteram a forma de ver a operação. Dada a expansão dessas operações Air Retail e o IGUAT-M365, é afetado, afetar ali o receita líquida, EBIT, de modo diferenciado, justamente alterando o que a gente tem de expectativa no que tange. Receita líquida, margem, por aí vai. Tem um aumento considerável em receita líquida, uma redução considerável na margem da operação neste primeiro momento. Gosto da operação para a composição de portfólio, a única no setor que eu vejo como interessante, especialmente dado o nicho, o vínculo com a alta renda, a operação roda muito bem, num nicho que eu acho que é muito favorecido neste momento de um pouco mais de tensão econômica. Possivelmente teremos aumento em posição mediante aqui liberação de caixa. Dado que a operação é boa, a gente tem um momento onde, eventualmente, tem uma oscilação mais agressiva negativa no preço, a gente pode vir aproveitar essa brecha para ampliar a posição aqui. dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensório, lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise. Valeu, galera, beijão!